Salve, salve, rapaziadinha do YouTube Como eu falei pra vocês Eu desmontei a moto, fiz um vídeo aí no YouTube Desmontando a moto, certo? Pra quem não viu Tá aqui o card, certo? Hoje Eu vou mostrar pra vocês Ali eu desmontei toda ela, geral Agora eu só montei a carenagem Aqui, ó, certo? Só montei essa carenagem Aqui, ó, ó, rapaziada Me diz aí vocês no comentário Qual que vocês preferem? Assim com carenagem Mano, particularmente Eu gostei assim, tá ligado? Ficou mais, tipo, sei lá Não fica só o chacinho, entendeu? Mas é assim, rapaziada, ficou assim Final de ano, certo? Tá com a moto Lá no meu Instagram, rapaziada Eu mostro, eu saindo com ela, certo? Dando os rolezinhos Tem uma fã lá, você é louco Aquela fã tá do desacato Tá lá no meu Instagram, se não me segue Comece a seguir lá, tá lá no comentário, certo? E é só macho, rapaziada Aí, ó Se liga Vou ligar pra vocês aqui Pera aí Vamos lá, rapaziada Eu coloquei o O escape, tava solcando, mano É muito Faz muito barulho solcando, rapaziada Eu só vou usar a final do ano No caso, hoje Hoje é Hoje é véspera Vamos lá, se liga Agora o barulho é de boa, rapaziada Fala aí, rapaziada Esse não é sonho É sonho ou não? Essa moto já foi meu sonho, tá? Hoje Tô vivendo a realidade com ela Sai louco Sempre tive o sonho de deixar ela no desacato assim, mano Papo reto E hoje Eu podia realizar Cada um tem seu sonho, né, mano? Independente Sonho é sonho Não queira mudar a pessoa Por causa do sonho dela 4 horas da tarde Esses caras já estão sob o fogo E é só, rapaziada Esse foi o vídeo Explicando pra vocês rapidinho Como tá a moto, certo? Que eu falei que ia mostrar E não mostrei Agora ela tá assim, ó Depois vai ter que montar Todo aquele parabarro Que vem aqui, ó Essa louco Mó trampo Mas é isso aí Bora pra cima Último vídeo De 2022 Eu quero deixar um recado aqui Pra você E pra mim também Que ano de 2022 Foi muito importante pra mim, mano Pude realizar vários sonhos Bati 15 Bati Acho que 12 mil 12 mil e 500 seguidores no Instagram Antes de fechar o ano Certo? 2022 foi tudo, mano Tirei a motoca, mano Realizei vários bagulho Fui monetizado no YouTube Várias conquistas Meus reels Lá no Instagram Bateram mais de 5 milhões Eu tenho vários rios estourados Lá de 300 mil Você é louco A família cresceu no Instagram Vocês foram pra lá também Aqui também, né? Certo? E isso é gratificante Vou deixar um recado Pra 2023 Que eu cresça ainda mais Eu tô correndo pelo certo Que o foguete Que eu tô sonhando Venha Mano, vocês estão ligados Mano, vocês estão ligados Que a próxima semana Eu vou lançar um foguete Rapaziada Papo reto E vocês vão Primeiro a saber, mano Salao, que eu fiquei nervoso Até errei as palavras Mas é isso, mano Eu vou voltar com muita disposição Mais disposição ainda Eu vou atrás do corre Certo? Correr pelo certo Não desistir dos objetivos E pra você também, meu parceiro Se você tá atrás do seu sonho Não desista Que micha louco Quase que eu Entendeu, rapaziada? Não desista dos seus objetivos Certo? Pro mais que seja difícil Não desista Um tempo atrás Eu pegava chuva Não tinha nenhuma bicicleta pra andar Olha, hoje Tem uma moto, mano Não que eu tenha uma moto Que eu seja melhor que ninguém Mas Pô Pra quem andava de a pé, mano Tá ligado, né? Se eu conseguir Você também consegue, mano Eu vim do pouco, mano Não tinha nada Tá? Quem sabe, sabe E aí, rapaziada? Feliz 2023 Marcha Vamos crescer, mano Vai vir um Motovlog pra vocês Vou voltar pra chegar essa semana Então, marcha Esquece tudo Deixa seu like Inscreva no canal E tamo junto, meus parceirinhos Obrigado por quem... Obrigado por quem acompanha Não importa se é cinco pessoas Dez Satisração, mano Tamo junto Forte abraço E feliz ano novo É nóis Tchau